E estes são os destaques desta quinta-feira. Ministério Público instaura inquérito para investigar possível improbidade administrativa do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Estabelecimentos do Rio de Janeiro devem informar o valor da taxa de serviço. Conselho Nacional de Trânsito suspende resoluções que tratam das placas do Mercosul. Governo Federal zera imposto para compra de vacinas contra a hepatite A. Câmara dos Deputados da Argentina aprova o orçamento do governo Maurício Macri. União Europeia avança para extinguir o produto plástico descartável? Grande Jornal Rio Notícias, locais. Uma falta de luz de cerca de 25 minutos afetou bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro nesta quarta-feira. Segundo a Light, a causa ainda é desconhecida. Além da falta de energia, foram observadas piscadas de luz em outras partes do município, como o centro. O problema começou às duas e meia da tarde e afetou o Flamengo, Laranjeiras, Botafogo, além de bairros adjacentes na Zona Sul e no centro. Quase meia hora depois, técnicos restabeleceram o fornecimento de energia. O Operador Nacional do Sistema Elétrico confirmou que houve desligamento de linhas de transmissão de 138 kV que saem da subestação do Grajaú na Zona Norte. Desde o último final de semana, a circulação de veículos nas praias Adão e Eva, em Niterói, está limitada, nos sábados, domingos e feriados. O bloqueio começa na estrada General Eurico Gaspar Moura, esquina com a Travessa São Jerônimo, em Jurujuba, onde agentes da Nitrans controlam o fluxo de veículos no sentido Fortaleza de Santa Cruz. Segundo moradores, na última semana, equipes da Nitrans distribuíram na localidade um comunicado informando sobre a medida. Ainda neste documento, é anunciado que os residentes do trecho bloqueado deveriam cadastrar a placa de seus veículos a fim de preservarem o direito de acesso às suas residências através do cartão de trânsito livre. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou um inquérito civil para investigar se o prefeito Marcelo Crivella praticou o ato de improbidade administrativa. Além disso, o MP também quer apurar a conduta da Empresa Municipal de Informática e Planejamento. O inquérito foi instaurado por meio da Terceira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania. O MP alega que a Prefeitura, com aporte de recursos públicos, estaria criando vantagem competitiva artificial para um grupo de taxistas cadastrados na plataforma digital Taxi.Rio, com geração de graves prejuízos ao erário. Até agora, a Prefeitura não se pronunciou sobre o assunto. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira uma lei que obriga restaurantes, bares, lanchonetes e hotéis do Estado a informar aos consumidores o percentual cobrado de taxa de serviço. A lei determina ainda que os estabelecimentos comerciais devem destacar de forma clara e objetiva que o pagamento da gorjeta é opcional. O não cumprimento das obrigações acarretará multa aos estabelecimentos, com valores determinados de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. O projeto de lei agora vai para a sanção do governador Luiz Fernando Pesão. Após aprovação e publicação, a lei entrará em vigor em até 90 dias úteis. No Rio de Janeiro, 10 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Lohan Elvin, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? O Metrô e a Biblioteca Estação Leitura vão promover o evento Encontro com Territórios. O público vai poder conferir duas conversas com escritores que exaltam a cultura afro-brasileira na literatura. O encontro será em dois dias. O primeiro será hoje, com a escritora Ana Maria Gonçalves, sobre o livro Um Defeito de Cor, às sete e meia da noite. O segundo será no dia 8 de novembro, também às sete e meia da noite, com o escritor carioca Ney Lopes. Ele vai falar sobre o romance atoral Rio Negro 50. A Biblioteca Estação Leitura funciona das duas da tarde às oito da noite na Estação Central do Metrô Rio. E a Visão Mundial, organização humanitária não governamental especializada na proteção à infância, facilita o acesso das crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade do Rio de Janeiro, a um recurso pedagógico digital chamado Caixas do Saber, que oferece diferentes conteúdos educacionais. Por meio do método, as crianças podem conhecer o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi atingido por um incêndio em setembro deste ano. 19 salas funcionam no Rio de Janeiro e atendem mais de 4 mil crianças. Antes do incêndio, que destruiu grande parte do acervo, o museu abrigava mais de 20 milhões de itens. E o filme brasileiro Tito e os Pássaros está entre os 25 inscritos para disputar uma indicação ao Oscar de melhor animação. O anúncio da lista foi feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Os filmes devem preencher determinadas qualificações para passar para a próxima fase, ainda sem data definida. O longa, dirigido por Gustavo Stenberg, Gabriel Bittar e André Catoto, estreou na mostra competitiva do Festival de Anice, em junho, na França. No filme, Tito é um menino de 10 anos empenhado em combater uma epidemia de medo que deixa as pessoas assustadas e doentes. Para finalizar, filme de terror, comédia romântica e ação chegam aos cinemas do Brasil nesta semana. Halloween, clássico do terror dos anos 70, ganhou uma continuação. Agora, nessa nova história, Laurie tem a chance de um confronto final com um vilão. Já podres de ricos, é uma comédia romântica baseada no livro best-seller e filmada integralmente na Ásia. A história acompanha a viagem de uma noiva, uma nova, nova-iorquina, em Singapura para conhecer a família do namorado. E para terminar, tem a ação política de fúria em alto mar. O filme acompanha uma operação da Marinha dos Estados Unidos para resgatar o presidente da Rússia e impedir uma nova guerra mundial. E essas foram as novidades de cultura e lazer de hoje. Até amanhã. Até amanhã, Lohane. Obrigada. Até amanhã, Lohane. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu nublado. A umidade relativa no ar é de 89%. E para amanhã, a previsão é de céu nublado agora, na Ilha do Governador, 24 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. Uma em cada quatro mulheres no país não tem acesso adequado à infraestrutura sanitária e saneamento, conforme mostra um estudo do Instituto Trata Brasil, divulgado nesta quarta-feira. A falta desses serviços a 27 milhões de brasileiras contribui para reforçar as desigualdades de gêneros, pois impactam a saúde, o acesso à educação e à renda, além do bem-estar dessas mulheres, conforme as conclusões da pesquisa O Saneamento e a Vida da Mulher Brasileira. A falta de saneamento é uma das principais causas de incidência de doenças diarreicas, que leva as mulheres a se afastarem, em média, por três dias e meio ao ano de atividades rotineiras, como escola ou trabalho. Há pouco mais de 60 dias para o fim do ano, o governo federal apresentou o programa Desafio Chave de Ouro, com o objetivo de acelerar a execução de obras e ações, a fim de que sejam entregues à população ou apreendidas ainda neste ano. O programa contempla 20 ações, distribuídas em todas as regiões do país. O orçamento total é de cerca de um bilhão de reais. De acordo com o ministro, os recursos para o programa foram remanejados de outras obras e ações. Os recursos não seriam utilizados este ano e ficariam como restos a pagar. De acordo com o secretário de governo, Carlos Marum, o programa é um desafio, pois não depende apenas do governo federal. Segundo ele, duas das ações dependem da aprovação de projeto de lei de crédito especial já em tramitação no Congresso Nacional. Seguindo a decisão tomada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que barrou a adoção das novas placas de identificação de veículos no padrão dos países do Mercosul, o Conselho Nacional de Trânsito suspendeu a vigência das duas resoluções que tratavam do assunto. O presidente do Cotran, Maurício Alves, disse que o órgão cumpriu a liminar, enquanto aguarda no mérito ou em instância superior, a possível mudança da decisão final do recurso impetrado por meio da Advocacia Geral da União. A deliberação do Cotran foi publicada no Diário Oficial da União e suspende as resoluções de março e de maio deste ano. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior renovou a redução do imposto de importação de 2% para zero para as compras de vacinas contra a hepatite A. A medida integra a resolução CAMEX nº 78, que foi publicada no Diário Oficial da União e será válida por 12 meses para uma cota de mais de 4 milhões de doses. O pedido foi feito pelo Ministério da Saúde por falta do produto no mercado brasileiro. A hepatite é uma inflamação no fígado. Na sua forma viral, as hepatites são classificadas por letras do alfabeto. De acordo com dados do Ministério da Saúde, somente em 2017, aproximadamente 40.200 novos casos foram registrados. No Rio de Janeiro, 10 horas, 35 minutos. Ciência e Tecnologia Olá Bruna Moura, quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá Vânia, para começar, uma tecnologia chinesa chamada Superbook é capaz de realizar uma carga inteira de um celular em apenas meia hora e sem trazer riscos à vida útil da bateria. O aparelho é apontado como o método mais rápido de recarga existente. Outra vantagem apontada é a possibilidade de utilizar o smartphone enquanto está ligado à tomada. Até o momento, o carregador potente só pode suportar os celulares da marca chinesa Oppo. Uma fabricante russa de motocicletas, a Oral, criou um veículo que já vem com um drone de série. O modelo possui uma plataforma para lançamentos do acessório voador. Além de poder sair de dentro da moto, o drone ainda pode retornar ao mesmo local onde existe uma área destinada para o seu pouso. Além do drone em si, a moto também possui entrada USB para recarregar, controle remoto para drone e outros recursos. Já a companhia do ramo tecnológico HP anunciou o lançamento de um mouse USB com leitor de impressão digital embutido. O modelo do equipamento, segundo a companhia, oferece um método rápido e seguro de se acessar um computador. Atualmente, muitos notebooks trazem o leitor digital junto, mas o recurso é pouco difuso na indústria e nem sempre está presente em desktops. O USB fingerprint mouse é cabeado com um fio de 1,80m e vai custar cerca de R$ 180. A partir do dia 1º de novembro, o Uber vai aceitar que viagens sejam feitas com cartão pré-pago no Brasil. Uma carteira digital vai permitir a usuários adicionarem créditos às suas contas no aplicativo e vai usá-los para viagens ou entrega de refeições. Segundo a empresa, o Ubercast visa facilitar a utilização dos serviços para aqueles que não têm conta bancária ou não utilizam cartões de crédito ou débito. E fico com as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã! As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,500%. O dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 3,7448 para a compra e a R$ 3,7463 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2579 para a compra e a R$ 4,2606 para a venda. O valor do salário mínimo é de R$ 954. A inflação de setembro, medida pelo IGPM e índice geral de preços do mercado, foi de 1,52%. A Bovespa opera em alta de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Milhares de imigrantes centro-americanos deixaram uma cidade no sul do México antes do amanhecer, nesta quarta-feira. Eles buscam vencer a pressão do governo mexicano para impedir sua jornada para o norte. Milhares de homens, mulheres e crianças, a maioria deles de Honduras, saíram a pé de uma cidade no estado de Chiapas, no sul do México, para continuar a caminhada até a fronteira com os Estados Unidos, a mais de 1.700 quilômetros de distância. A jornada atraiu a ira do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que já ameaçou o corte de verbas de ajuda para a América Central e usou o movimento para atrair apoio para o seu partido republicano antes das eleições parlamentares de 6 de novembro. O presidente cubano, Miguel Dias Canel, realizará uma viagem por países aliados como China, Rússia e Coreia do Norte, além de outras nações asiáticas e da Europa. O anúncio foi feito pelo chanceler Bruno Rodrigues. Segundo fontes russas citadas por meios de comunicação cubanos, a visita a Moscou deve começar na próxima semana. Rodrigues acrescentou que, além disso, o líder cubano fará uma escala em capitais da Europa Ocidental, sem indicar quais. Dias Canel assumiu a presidência de Cuba em 19 de abril, em substituição a Raul Castro. Desde a sua chegada ao poder, visitou Venezuela, Caribe e as Nações Unidas em Nova Iorque. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou na manhã desta quinta-feira o austero projeto orçamentário do presidente Maurício Macri para 2019. A aprovação é considerada como uma vitória política para o líder que tenta fazer acentuados cortes de gastos exigidos pelo Fundo Monetário Internacional. Agora, a proposta orçamentária vai para o Senado, onde deve ser votada no próximo mês. Visando a reeleição em 2019, Macri negociou uma ampliação do apoio financeiro do FMI para 57 bilhões de dólares, se comprometendo a cortar seu déficit fiscal primário de uma previsão de 2,7% do PIB em 2018. O Parlamento Europeu aprovou nesta quarta-feira uma proposta para proibir produtos de plástico descartável, como pratos, canudos, talheres e cotonetes em todos os países da União Europeia. A proposta, que recebeu amplo apoio dos eurodeputados, prevê que alguns produtos descartáveis que já possuem substitutos fabricados com outras matérias-primas sejam banidos. A partir de 2021, os Estados-membros seriam obrigados a reciclar 90% das garrafas de plástico até 2025, enquanto os fabricantes teriam que ajudar a cobrir os custos do gerenciamento do lixo. Em maio, a Comissão Europeia propôs a proibição de uma série de produtos plásticos descartáveis e a redução do uso de itens plásticos, como embalagens de alimentos. No Rio de Janeiro, 10 horas, 41 minutos. Giro de Repórteres Aumento de empregos no setor de serviços é sinal de recuperação econômica. E o repórter Marquesan Araújo tem mais informações. Dos setores da economia, o de serviços foi o que apresentou o melhor resultado na geração de empregos em setembro, quando foram criados 60.900 postos de trabalho. É o que consta no último levantamento divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Na avaliação do economista da FGV, Fernando de Holanda Filho, os números do último mês referentes à empregabilidade foram satisfatórios. Na visão dele, o desempenho positivo no setor de serviços significa um sinal de recuperação da economia brasileira. O setor de serviços é o que mais emprega na economia. Então, é impossível a economia crescer bem, o emprego crescer bem, se o setor de serviços foi mal. A indústria vai bem, a agropecuária vai bem, se o setor de terciário da economia formal, que é o que mais emprega, você vai ter pouco emprego de qualquer forma. Então, o aparecimento de uma geração consistente de emprego no setor de serviços é um bom sinal para a economia, visto que esse é um setor muito importante na atividade econômica, mas principalmente no emprego. No recorte por regiões, o destaque foi para o Nordeste, onde foram criadas 62.100 vagas de emprego formal. Depois aparecem o Sudeste, o Sul, o Norte e o Centro-Oeste, todos com números positivos. Para Fernando de Holanda Filho, o resultado do Nordeste pode estar ligado ao crescimento de atividades econômicas locais, como indústrias e fábricas. E, aparentemente, agora isso vem com a defasagem que o Nordeste também começa a mostrar sinais da recuperação da crise econômica que o Brasil viviu entre 2014 e 2016. Obviamente, a crise não impacta todas as regiões e localidades da mesma forma, então eu acho que esse maior crescimento lá deve estar relacionado a alguma recuperação de atividades. No Brasil, segundo dados do Ministério do Trabalho, foram criadas mais de 137 mil vagas com carteira assinada em setembro. O resultado foi o melhor para o mês desde 2013. Reportagem Marquesan Araújo. A MAPA registra 506 casos de acidentes no trabalho em 2017. Mais informações com a repórter Sara Rodrigues. A taxa de acidentes no trabalho caiu no MAPA. De acordo com a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, o Estado registrou queda de 17% no ano passado em relação ao número em 2015. De acordo com a ESPREV, a cada mil contratos de vínculo empregatício em 2014, foram registrados 13 acidentes. Enquanto em 2016, o número foi de nove acidentes. Essa queda pode ser explicada por conta de serviços de consultoria que são prestados por instituições como o SESI, que vão até as empresas checar se o ambiente é seguro para os empregados e oferece um ambiente com boas condições. O técnico em Saúde e Segurança do Trabalho do SESI aqui do MAPA, Marcelo Nobre, explica que a consultoria não é uma atividade única e que pode ser feita com todas as empresas, mas cada companhia tem uma demanda diferente a ser atendida e avaliada. Nós vamos fazer a visita de prospecção, identificamos dentro do ambiente laboral situações que possam vir gerar acidentes do trabalho e situações que podem vir gerar multas à empresa. E nós fazemos o diagnóstico, fazemos o relatório das não conformidades e apresentamos soluções viáveis dentro das condições da empresa. E entregamos o relatório para o cliente. Atualmente, o SESI atende 47 empresas. No período da consultoria, os especialistas dão palestras, oferecem serviços médicos e odontológicos e condições de segurança para evitar que os funcionários tenham qualquer tipo de acidentes no ambiente de trabalho. O SESI Nacional escutou 500 médias e grandes empresas em uma pesquisa. Quase metade delas afirmaram que as ações para aumentar a segurança no ambiente de trabalho e promover a saúde dos trabalhadores podem reduzir as faltas ao serviço. Com o objetivo de modernizar a previdência e a saúde e segurança no trabalho, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, publicou um estudo com ações e propostas. Esse estudo faz parte de uma série que foi entregue aos candidatos à presidência da República em 2018. O estudo sugere que o Brasil precisa discutir o investimento em saúde e segurança para os trabalhadores, além de garantir que, com o aperfeiçoamento do sistema de previdência social, os índices de afastamento se reduzam ainda mais. No Brasil, de acordo com a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, os números de acidentes no trabalho entre 2007 e 2016 tiveram redução de 41% com atividades como a indústria de transformação. Reportagem Sara Rodrigues. Casos de acidentes do trabalho caem 15% entre 2015 e 2017 em Rondônia. E volta a repórter Sara Rodrigues com mais detalhes. A Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda registrou quase 5 mil casos de acidentes no trabalho em Rondônia no ano passado. Isso mostra que houve uma queda de 15% em relação aos acidentes em 2015. De acordo com o coordenador de saúde e segurança do trabalho do SESI em Rondônia, Vitor Hugo Ribeiro, as empresas devem respeitar um conjunto de normas que protegem os funcionários em casos de acidente. As empresas precisam oferecer condições de saúde, um ambiente de trabalho seguro para prevenir esses acidentes e ampará-lo, caso ele sofra algum dano. Diante disso, as empresas precisam buscar um serviço de consultoria para ajudar a cumprir os requisitos da norma e estabelecer um ambiente mais apropriado para o funcionário. É aí que entra o trabalho do SESI, como explica Vitor Hugo Ribeiro. A empresa precisa, além de ser eficiente, ela precisa ser eficaz. Então, ela tem que demonstrar por que e como esses cuidados com a saúde e segurança do trabalhador, como que isso está conseguindo reduzir seus custos, reduzir seus acidentes, reduzir seus afastamentos. A empresa Rondoquímica, que fabrica produtos de limpeza no estado, já conta com serviços do SESI há 15 anos. Neste período, os consultores têm auxiliado e promovido ações de saúde e segurança do trabalhador. São realizadas consultas médicas e odontológicas de forma gratuita para os funcionários para prevenir os acidentes. Além de reduzir as faltas, já que o empregado não precisa passar horas em uma fila de hospital, como explica a gerente da empresa, Mariana Matos. Foi feito um trabalho também com relação ao atestado médico, a quantidade de atestado médico que a gente tinha. Então, foi feito um trabalho dentro da empresa de conscientização do funcionário com relação ao atestado médico. Com a diminuição do atestado médico, o que aconteceu? O funcionário trabalha mais, ele rende mais, consequentemente, minha produção é maior. No Brasil, de acordo com a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, Os números de acidentes do trabalho entre 2007 e 2016 tiveram redução de 41% com atividades como a indústria de transformação. Reportagem, Sara Rodrigues. STF autoriza colégios militares a cobrarem mensalidade. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira, por unanimidade, autorizar a cobrança de mensalidade nos 13 colégios militares do Brasil. Essas escolas compõem o sistema de ensino militar que é gerido pelo Exército Brasileiro. Cinco anos atrás, em 2013, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu o fim da cobrança desta mensalidade por entender que os colégios militares fazem parte do sistema de ensino público, o que impediria a cobrança de qualquer valor devendo ser ofertado de forma gratuita. De acordo com o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, as escolas do sistema educacional do Exército fazem parte de uma modalidade diferente do ensino público. Sendo assim, as contribuições podem ser cobradas dos alunos. Estas escolas militares não se sujeitam à gratuidade, uma vez que não se encontram inseridos no sistema da rede pública de ensino e, portanto, não participam daquela distribuição de recursos públicos destinados à educação. Eles são mantidos por verbas próprias do orçamento das Forças Armadas. A cobrança de contribuições nos colégios militares está prevista na Lei Federal nº 9.786, de 99, e na Portaria nº 42, de 2008, do Comando do Exército. Reportagem Cíntia Moreira Rio Esportivo Adriano Dias e Mirosmar Salles, bom dia para vocês. O Fluminense sofreu gol de empate nos últimos minutos e se complicou na Sul-Americana. Contem mais para a gente. Isso mesmo, Adriana. Bom dia mais uma vez para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Uma ótima quinta para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar desse empate que o Fluminense deu muita bobeira ontem, né? Sim. Na Sul-Americana. Aquele empate bem aguado mesmo para os torcedores, principalmente naquela chuva que caiu lá no estádio Newton Santos. O torcedor saiu bem baixo. Baldo de água fria total. Foi um belo baldo de água fria que o Fluminense sofreu ontem. E o Fluminense, por incrível que pareça, começou muito bem com o Nacional do Uruguai, neutralizando os ataques dos uruguaios. E o Fluminense soube aproveitar o primeiro gol do Guk, que, aliás, foi até o... Acho que foi a primeira vez que o árbitro de vício foi utilizado nessa Sul-Americana, porque o primeiro gol... No primeiro momento, o juiz tinha cancelado o gol, tinha dado impedimento. Sim. Aí, ele consultou o árbitro ali. Na verdade, nem precisou ir. Veio a imagem. Recebeu a mensagem através do ponto que os árbitros conversam ali entre si. E ele resolveu marcar o gol do Fluminense. O Fluminense começou até bem, controlou, teve oportunidade, mas recuou bastante e tomou o gol no final da partida com o gol do Junito. Que castigo. Que acabou complicando muito a situação do Fluminense, né, Miro? Correto. O Fluminense podia ter matado o jogo já no primeiro tempo, teve muitas chances desperdiçadas. Aconteceu que foi caindo, né, a parte física. Igual quando ficou o Atlético Mineiro, mas no jogo com o Atlético Mineiro, no domingo passado, foi porque teve uma expulsão. Mas dessa vez, não. A parte física realmente foi o itrave do Fluminense. E acabou que na reta final tomou sufoco do Nacional e saiu aquele gol. É, no escanteio, né? No escanteio e o Fluminense deu muita bobeira, porque dava pra ter feito dois, três gols já no primeiro tempo. Era só ajeitar a pontaria. E me preocupa muito pro jogo de volta, que acontece na semana que vem, lá no Parque Central, é que o Fluminense falha muito no sistema, na bola aérea. Principalmente no sistema defensivo. Eu tava observando as jogadas ali, boa parte das bolas eram alavancadas pra área. O Tidão perdia todas. Toda hora tinha o jogador do Nacional do Uruguai que subia sozinho e cabeçava pra fora. No lance decisivo no final, acabou com isso um gol de cabeça. Também o técnico Marcelo Oliveira tem que rever muito isso. Coisa e isso é muito preocupante, não só pra Copa Sul-Americana, mas para o restante do Campeonato Brasileiro. Porque, dependendo do que acontecer, o Fluminense até pode beliscar uma vaguinha na Libertadores. É, mas curioso que o futebol carioca tá sofrendo muito com isso. O Fluminense, o Botafogo, o Fluminense e o Baixo Fluminense sofrem muitos gols de oriundo de cruzamento, né? Bola alçada aérea. É uma mania do futebol brasileiro, uma deficiência, vamos dizer assim, do futebol nacional. E só pra gente explicar agora a situação do Fluminense, o Fluminense que volta a campo já no sábado, às 4h30 da tarde, com o Santos na Vila Belmiro. Depois tem um jogo contra o Nacional lá no Uruguai. O Fluminense pode, claro, ter que vencer pra avançar pra semifinal. E também pode ou empatar de dois ou mais gols, dois a dois, três a três, quatro a quatro. E aí assim avança pra semifinal. Cinco a cinco, tem que ter muitos gols. Seis a seis, né? É, mas o problema é aquilo, combinar com os russos. Ou adaptar melhor, combinar com os uruguaios. Porque não vai ser nada fácil ganhar do Nacional lá no Parque Central. É, até que o futebol carioca recentemente vem saindo bem contra o Nacional lá no Uruguai. O tanto que o Vasco ganhou na Libertadores de 2011, do Nacional por três a um. E o Botafogo, ano passado na Libertadores, nas oitavas de final, também ganhou de um a zero lá em Montevideo. O retrospecto dos cariocas ultimamente vem sendo bom com o Nacional. Embora agora ele que vai estar com a vantagem, não vai estar na vantagem. Sim, sim. Foi muito engraçado ver os uruguaios comemorando muito no final do jogo. Enquanto os torcedores do Fluminense estavam reclamando, lamentando esse empate. Os torcedores do Nacional vibraram e muito com esse ponto conquistado aqui no Rio. Chama atenção também o baixo aproveitamento do Fluminense no Newton Santos em 2018. Só tem uma vitória que foi domingo passado contra o Atlético Mineiro. Tanto que nos outros jogos não tinha ganhado nenhuma partida. E empatou agora com o Nacional. Exato. No outro confronto brasileiro da Sul-Americana, o Atlético Paranaense conseguiu um excelente resultado vencendo o Bahia lá em Salvador. Jogo que teve muito árbitro de vídeo. O Bahia apareceu muito, hein? Exato. O gol do Pablo na segunda etapa deu essa vantagem para os paranaenses que jogam na semana e que vem na Arena da Baixada precisando apenas de empatar ou até mesmo, dependendo do que acontecer, pode até perder. Ah, não, pode perder não, pode não. Porque esse 2x1 é do Bahia. É isso, é que eu estou confundindo com a cabeça pensando que o jogo foi em Curitiba. Mas não, foi em Salvador. Foi em Salvador. É, então o Atlético Paranaense tem que rever essa situação agora. O Atlético Paranaense está quase avançando para a semifinal e pode, se o Paranaense passar, pode ter o que você falou ontem, um confronto entre brasileiros. Que aí já teria um brasileiro na decisão. O Atlético Paranaense que já foi semifinalista há 11 anos atrás e foi eliminado por Pachuca do México na Sul-Americana na semifinal. Ou seja, conseguiria de novo o feito de ser semifinalista. Vamos sair então da Sul-Americana falar de Libertadores. Ontem o Palmeiras não teve a mesma sorte que o Grêmio obteve na terça. Não conseguiu superar a pressão do Boca Juniors ou neutralizar a pressão da equipe argentina. E acabou perdendo de 2x0 ontem lá na Bombonera. Destaque para o Beneveto. Quase tem as pessoas que estão confundindo com o Benedito também. Ele que marcou os dois gols da equipe do Boca Juniors. Ele que entrou na segunda etapa para tentar praticamente botar o Boca Juniors na final com cinco dedos, podemos dizer. Uma mão e três dedos na final. Porque eu acho muito difícil o Palmeiras conseguir reverter essa vantagem adquirida pelos argentinos. Pois eles sabem jogar muito bem também fora de casa. Correto. Mas para você ter uma ideia, o Palmeiras era a melhor campanha na Libertadores. Foi a primeira derrota como visitante do Palmeiras. O Palmeiras estava 100% como visitante. Perdendo o momento pior possível. E acabou que o Boca Juniors nunca fez uma partida assim, tudo isso, como o pessoal estava imaginando. Foi aquele jogo de correria e o Palmeiras estava tentando retorar. Porque a torcida do Boca lá, na Bombonera, pressiona bastante. Mas acabou que, num cruzamento, ele, como o Valbeno fala, quem é que sobe, ninguém foi. E entrou, né? E na sequência já saiu um segundo gol e acabou. Defini o jogo que até os 30 do segundo tempo não estava muito controlado pelo Palmeiras. Foi em 5 minutos, 2 gols e definiu a partida. Exato. E que ironia do destino, né? Porque se a gente recordar a campanha do Palmeiras e do Boca Juniors, que estavam no mesmo grupo, o Boca Juniors quase não avança para a semifinal. No caso, para a fase mata-mata, né? É, para a fase mata-mata, exatamente. Porque o Palmeiras perdesse para o Junior Barranquilha, o Boca Juniors ia ficar de fora. E o Palmeiras ajudou a equipe argentina, o Boca Juniors fez a sua parte também, vencendo o Aliança Lima. E as duas equipes acabaram se encontrando na semifinal. E o Boca Juniors faz essa surpresinha para o Palmeiras, que agora tem que reverter esse resultado na próxima quarta-feira na Arena Palmeiras. Existem todos os casos parecidos aqui no futebol nacional. Eu lembro muito do Fluminense, quando em 2012 podia ser eliminado na fase de grupos da Taça Guanabara. O Vasco, se perdesse para o Boa Vista, eliminaria o Fluminense. Ganhou do Boa Vista, o Fluminense passou, fez a final com o Vasco e ganhou do Vasco. É, incrível, né? E agora resta saber como vai ser o Palmeiras do jogo de sábado com o Flamengo. É um mistério. Esse vai ser o grande mistério que o Luiz Felipe Scolari vai tentar desvendar. Porque a gente não sabe se vai ser um time titular, ou se vai ser time reserva, ou se vai ser time misto. Claro, tem os dois falques. A única coisa concreta é que eles têm quatro pontos na frente e que vai acabar usando muito isso nessa partida. Vai tentar ao máximo segurar um empate com o Flamengo aqui no Rio. Isso. Então, só para esclarecer que a rodada do Campeonato Brasileiro, nesse final de semana, por conta do segundo turno das eleições, vão acontecer na sexta, no sábado e na segunda-feira. Não vai ter jogo no domingo. Por hoje é só, Amiro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, meninos. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 10 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Ministério Público instaura inquérito para investigar possível improbidade administrativa do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Estabelecimentos do Rio de Janeiro devem informar o valor da taxa de serviço. Conselho Nacional de Trânsito suspende resoluções que tratam das placas do Mercosul. Governo Federal zera imposto para a compra de vacinas contra a hepatite A. A Câmara dos Deputados da Argentina aprova o orçamento do governo Maurício Macri. A União Europeia avança para extinguir o produto plástico descartável. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Adriana Souza, Ivânia Barbosa, reportagens Marquesan Araújo, Sara Rodrigues, Cíntia Moreira e Mirosmar Salles, redação Adriano Dias e Bruna Moura, na técnica Fabrício Ferreira, coordenação de jornalismo Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. E a seguir você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias.